Bom dia, vamos dar um voltinho de bicicleta, nem está muita chuva, por isso. Vamos! Tivemos as bombas da gasolina, o mais perto de casa, andamos aqui andar de bicicleta. Os telhados ainda tem neve, tenho os joelhos congelados e andamos aqui nisto. Nem imaginam a maloqueira que isto dá. Isto é só maloqueira, logo de manhã. Ainda nem um pequeno almoço tomei. Estou desgraçada, mas juro vos que está muito, mas muito frio e congela os ossos. Mas agora vou para casa para um pequeno almoço, um cházinho bem quente, porque só foi 5 minutos fora de casa e agora vamos já para casa. Isto não dá para andar de bicicleta, isto foi uma ideia maluca. Gente, vou fazer um pequeno almoço, que ontem estive aqui a ver algumas receitas que quero fazer aqui para o canal. Vou fazer esta, talvez a minha, mas não tenho todos os ingredientes, não fazia. E vou pôr aqui, porque de tarde quero continuar a ver as receitas que quero pôr esta semana. E vou pôr a mesa para o pequeno almoço, porque está muito frio, gente. Está muito frio lá fora, mas aqui está muito quentinho. Gente, estou aqui agora montando a minha mesa de pequeno almoço e agora vou buscar um prato de fiambre, salame, queijo, mas já fiz um prato de fruta. E agora vou buscar o resto das coisas porque ainda está muito triste a minha mesa. Aqui está já a minha mesa do pequeno almoço. Ferbi, não ferbi, porque acabei bastante leite para pôr no café e agora vou começar a tirar os dois cafés. Vou fazer café com leite e meti bastante gelo no sumo de laranja, porque eu amo logo de manhã assim um suminho de laranja bem fresquinho. E este é meu pequeno almoço, simples, mas eu e o Bruno, o Xavi ainda está a dormir. Enquanto o Bruno não sai da casa bem, porque está a dar banho, vou aproveitar, como nós viemos jogar de bicicleta, vou aproveitar para dar aqui um jeitinho aqui na minha cozinha, tá? Porque está um caos, é verdade. Agora já liguei aqui a máquina para começar a tirar o café. E agora, depois do pequeno almoço tomado, é hora de limpar este caos todo aqui. Pôr mãos à obra, limpar tudinho, pôr tudo na máquina, porque deixo sempre a minha máquina limpa de um dia para o outro. E olhai, agora já tenho tudo arrumadinho e vou só para as batatas para pôr o meu comer assar, tá? Vou começar aqui a meter tudo direitinho, mas depois a receita de passo a passo vocês vão ver quando eu fizer a receita amanhã, ou seja, amanhã vou colocar a receita no canal. E então eu vou agora pôr as minhas costelinhas assar no forno, tá? E então vou pôr aqui, acompanho aqui direitinho e vou pôr tudo as minhas batatinhas juntamente com a minha carne assar no forno. Este vai ser o nosso almoço e é isso que é onde é que é fazer, gente. Preparar tudo para pôr tudo no forno e depois para continuar aqui a gravar para vocês. Mas este é sim o meu domingo. Acho que deve ser um domingo de todas as mulheres em Portugal e no mundo, porque o domingo nunca pudemos estar sem fazer nada, mas sim a preparar aqui as coisas para o almoço em família. E agora vou meter o meu tabuleiro assar no forno, vou aproveitar para limpar aqui a cozinha, meter tudo o resto na máquina de lavar e é isso que eu ando aqui a fazer. Sempre a limpar os balcões, sempre a deixar a cozinha limpa, porque eu sou uma pessoa que ama ter as coisas organizadas. Já agora que meti tudo no forno, por isso mesmo que eu amo muito fazer o comer ao fim de semana no forno, porque facilita muito a cozinha, está sempre limpa e não temos que andar à volta das panelas. E agora vocês vão ver o meu, agora está aqui o meu comer no forno e agora já passado o tempo mágico, que esteve aproximadamente 1h30 e aqui estão as minhas batatinhas, a minha carne, porque a minha carne assou muito mais rápido, porque é muito mais tenrinha. E então, agora sim, vou colocar tudo numa travessa para irmos para a mesa comermos. Mas é que como vos disse há um bocado e vou lhe dizer, amanhã vai estar toda a receita no canal. Agora vou meter tudo num tabuleirinho, numa travessa neste caso, para ir à mesa. E este foi o meu domingo. Agora, já está num... Acreditem que estava muito, mas muito, mas muito boa. E a carne estava uma delícia. Eu cortei aquela parte ali para vos mostrar como estava mesmo no ponto. E agora sim, agora é só almoçar. Gente, ainda tenho aqui a minha cozinha neste estado. Não está assim muito desarrumada, mas está um bocadinho desarrumada da hora do almoço. Não fiz nada, tá? Depois estive ali a ver um filme com o Bruno e com o Xavi. Está sempre um bocado escuro hoje. E não fiz absolutamente nada. Agora vou arrumar a minha cozinha. Eles foram jogar às setas, rápido. Disseram que eles queriam ir os dois. Eu disse, aproveita, leva-me uma caixinha já. Porque tenho quatro caixas para mandar para Portugal. E então tenho que ir levá-las. E aproveitei para dizer, ao Bruno, leva-me já uma. Que assim só tenho mais três ou quatro para levar. E é isso, gente. Hoje, uma domingo, é muito tranquilo. Pusemos muito cedo, como vocês já acabaram de ver. Andamos de bicicleta, viemos para casa. E agora fiz o almoço e agora estou por aqui. Hoje estou assim um bocadinho em choque. A recebi, logo de manhã fui às redes sociais, vi a tragédia que aconteceu com a Sara Carreira. Achei, no princípio pensei que era algo das redes sociais, que não era verdade. Depois, quando tentei procurar no jornal da noite, no jornal do meio-dia, então não percebi-me que a notícia é verdadeira. E estive ali, assim, um bocado de tempo a refletir. Gente, e agora, como vos estava a dizer, estou um bocado assim em choque. Coitada. Coitada da família agora. E é uma coisa que todos nós vamos ter que passar. É triste, mas é a realidade. Um dia deixamos de existir. E é isto que eu sempre digo. Quando eu decidi partir para outra parte, que não sei qual é, quero continuar nos corações de muitas pessoas e disso eu tenho a certeza. Do bem que se faça. Porque se não fizer o bem, acredito que não vai-se, não vamos ficar cá. Eu acho que essa é a única coisa que devemos refletir num mês tão difícil, num mês de uma pandemia. Acabei de ver as notícias na Alemanha cada vez tão pior. E eles estão a fazer, acho que estão a morrer muitas pessoas num hospital. A pandemia está mesmo muito grave na Alemanha. E uma pessoa fica assim, fica tão triste com tantas más notícias de um momento para o outro. Apesar que nós já sabíamos, não é, que estava aí a pandemia, mas nunca pensei que na Alemanha tivesse a situação tão grave como está. E é isso. Acredito e volto a dizer. Para continuarmos vivos aqui neste mundo, é fazermos as boas ações. Por isso agora, gente, vou sim arrumar a minha cozinha e depois vou fazer umas bolichinhas aqui para o canal que ainda não fiz. E depois... Mas já tenho tudo arrumadinho, tá? Tenho tudo limpinho, só tenho mesmo estes pratos que eu ainda não coloquei na máquina que vou fazer agora. E depois... Eu já estive aqui a ver algumas receitas que quero fazer amanhã e depois da manhã. E isso que eu ainda quero fazer em casa. E agora despeço-me de vocês já a seguir. Venha aí com um vídeo de bolachinhas. E talvez venha aí com um blog. Com o vídeo das bolachinhas podem contar agora se vai vir um blog ou não. Depois é isso. Ainda vamos ver. Mas a seguir eu volto com o vídeo de bolachinhas. Então, até já.